Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forrest, e bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta com mais um vídeo do lançamento tão esperado da Band of Eyes aqui, Repentance. E hoje, mano, caraca, hoje foi só o dia que eu descobri o tanto de coisa nova que a DLC trouxe. E hoje a gente é mostrando o segundo final, o final verdadeiro do jogo. E como você abre um... Depois que você exerce o jogo pela primeira vez, aparece uma porta lá no Dips 2, no andar da mãe. E é basicamente mostrando como abre a porta. E o final 2, o final verdadeiro, que é incrível. E depois de terminar de ver esse vídeo, ou se você já viu, comenta aí suas teorias. Porque é de explodir a cabeça, velho. Pelo menos explodiu a minha, né? Mas é isso, jogando de Eevee. Ficou bem da hora a build também, acho que foi a primeira build. Acho que foi a minha primeira build legal, com as sinergias novas que eu fiz também. Então, acho que vocês vão curtir. Não se esqueça de deixar o gostei. Se você é novo aqui, inscreva-se, tem vídeo novo todo dia, meio de e-mail. Tem live lá na Twitch, twitch.tv barra Força XDS. Tem live a partir das 2 horas, segunda a sexta. Talvez durante a DLC eu faça uma live, vou ser obrigado a fazer uma live sábado, talvez. Não estou pensando ainda, ou domingo. Mas é isso. Comentem aí suas teorias, não esqueçam. E se você perdeu, se esse é o primeiro vídeo, recomendo que vocês assistam os outros dois vídeos. Tem o meu primeiro vídeo da minha primeira reação com o jogo, a melhor run que eu fiz do jogo na vida. Tem o outro final, o primeiro final, que se você não viu, eu recomendo. Está no vídeo anterior. Eu vou deixar linkado o vídeo anterior na direita desse menuzinho. E é isso, curta o run. Vou de sanção. O que eu mais fiz ali foi apanhar. Ó, velho, caraca. Olha o cabelo dele, mano. Não, não valeu. Mano, eu nunca tenho mapa. Que coisa incrível, velho. Mano, mas hoje está difícil, hein, velho. O melhor item que eu peguei hoje foi só em Milky Rhymolacrya, velho. O melhor item de hoje foi só em Milky Rhymolacrya. Meu Deus, esse é um sensor bom. Meu Deus, esse é um sensor bom. Até agora, né? É, aqui teve a Brinson e o Dr. Fett, mas estava com só em Milky Rhymolacrya também. Mas eu peguei no reroll, né? Eu não peguei no normal. Ah. Ah. Amigo, pula para cá Obrigado Dois dead birds Ai velho, que raiva ficar sem mapa Por que eu nunca tenho mapa O primeiro andar é o que eu mais gosto de explorar Eu nunca tenho mapa nele Incrível Sério mesmo? Vambora Tem que ser da Reset, Reset é Streak Cobrando o chat Por que se quer dar 4 dashes? Tá Tem um, agora Tem um BFF lá Mas vai saber se eu deixei Tem isso aqui Calma Opa Opa Tem umas horas segurando o item Vou levar isso aqui Não é real É melhor E o Wanda ali, mano Vamos botar aqui Explode ali Explode Eu tenho 18 Eu tenho 18, mano Não está aqui o super secreto Eu nem lembro se eu achei alguma sala secreta Está aqui mesmo Opa Tá Vou pegar isso aqui também já para tirar da rotação Não que minha loja tenha muitos itens agora, né Mas Eu tenho 18 Ele meio que tira o olho do personagem, não é? É um item de espaço, eu lembro dele. Eu já vi ele. Eu acho que ele é um item de espaço. Eu vou pegar o outro. Tudo bem. É uma vida bonita, não é? O que é isso? Caraca, velho. Você tá dando três deaths ou eu que tô contando errado, velho? É automático ele dar um death e eu ignorar. Ai. Ai. Valece, mano. Caraca, ele fica exatamente atrás da pedra. Que safado, velho. Só pra eu tomar hit. Ah, Jorofiles. Caraca, arco-íris. Não dá pra eu tomar arco-íris. Eu meio que não quero me curar. Ai. Ele me puxa também, velho. Calma, toda vez que eu fui enfrentar ele, eu tava voando. Porque, tipo, eu enfrentei ele várias vezes e nenhuma vez ele me puxou. Eu já tô tomando hit à toa também. É, Dead Bird, você pode atacar o boss. Brinson. Serve também, viu? Não, agora eu não ligo mais pra spoiler, não. O único spoiler que eu tava tentando segurar é pra... Eu não queria saber como é que era o final novo. Agora não tem problema, não. Ah. Ó, Jogo. Tô levando a pata do Gupy em jogo. Se quiser me dar mais duas partes... Se quiser me dar mais duas partes do Gupy, tamo aí. Óbvio que eu vou estar sem mapa, né? Tá, donizinho, mano. Uh, isso aqui é bom. Espelho. É que su... Ah, ele explode isso. Eu ia falar, ué, ele não explode o dia. Ele explode mesmo. Tá, eu não achei sala de item, né, pelo que eu me lembro. Mano, ai. Vamos imaginar que eu tô jogando de The Lost e que eu chegue naquele boss final. Ficou, né? Eu tenho que passar sem tomar... Vou tomando um hit só, no máximo. Eu nem sei se... Quer dizer, deve ser, né, mas... É que é um boss tão diferente que eu nem sei se você tiver overpowered. Você mata ele rápido. Vou picar a munha dano? Tem, né, mas... Não sei se tudo normal do Isaac se aplica lá. Ahn... O da esquer... Isso, deixa eu pensar. Tá, o da esquerda é um damage de upzinho. Não é nada tão incrível. E o da direita a gente não sabe. Hum... E aí? Pô, podia aparecer no reflexo qual item é, né? Olha, tecnológica. Eu queria testar ele. Tá. Meu dano não diminuiu. Diminuiu minha tier, só. Não lembro se já era assim. Por que que essa renda de mento tá... Piscando ou alguém nisso? Quer dizer... O que acontece usar essa renda de mento? Tá. Tá. Vou picar o taru. Isso. Tá. Não dá boa não te usar Puts, eu não reparei agora Se eu tava, eu não sei Bom, nenhum item me faz voar Só se a carta tava ativando Mas essa tá piscando também Ah, eu tenho que coisar no fogo, né Onde que tá o fogo agora? Sem mapa é uma desgraça, né Powerfield Powerfield Tá Meu Deus Tô bem Nossa, tinha um bagulho na minha Tinha uma fumaça na minha frente, velho Quase tô dando um hit Até que tecnológico que tá bom aqui, viu Não vou mentir Ah, não spawn aqui Faz sentido Ah, não spawn aqui Ah, não Ah, não pula Não, amiguinho Cheers up, boa Música de medo É que a música tá invertida É tipo Falavam um tempo atrás Se eu ouvisse o A música da Xuxa ao contrário Se eu ouvia as vozes dos demônios Eu fiz os dois finais Eu fiz os dois finais lá Que caraca Eu só tenho uma bomba, né Proximamente tenta ir pra lá Vocês notaram alguma coisa, chat Não sei se vocês perceberam O que eu fiz Nossa, acho que eu já tô muitas horas em live, velho Eu nunca esqueci, velho Eu esqueci de pegar a faca Porque eu fiquei sem mapa, velho Eu fiquei indo e voltando toda hora Esqueci de pegar a faca, velho É, agora é hip Eu vou ter que tentar chegar no boss novo De novo É, agora é hip É, agora é hip É, agora é hip É, agora é hip Tá Calma, tinha um carinha aqui? Tinha Calma aí, chat Voltei Voltei Aceita a escadinha Eu queria Ai, burrice Essa é uma bomba a mais Então, acho que ela brilha por causa do tarô Do item Pip Eu gostei do Tecnológico 2 Eu não gostava Quer dizer, acho que não mudou nada, né Mas Tá dando bastante dano Por que não pode ter duas partes do Gup Uma vez na vida? Uma vezinha, velho Quero Eu tô de BFF Ai Eu tô de BFF, né, velho Agora que eu percebi Agora que eu percebi Eu só pra você A live tá de boa Ai Não sei Faz muito barulho Más legal fazer barulho Música Me dá Música Tira a carrega de man Hum, cheers up Mano, com certeza esse laser fazia barulho Igual isso Só que aí eles viram que era ultra irritante Tirar o barulho Com certeza, absoluto E pode ver que ele não faz barulho Só quando eu aperto Mas quando ele tá contínuo assim, ele não faz Ah, desce aqui, velho Pelo amor de Deus, vai Quem quis descer morreu Ai, aqui é preso na pedra, velho É, eu falei que esse bicho nunca mais aparecia Agora ele tá aparecendo Caraca de key Eu tenho uma corca de key Não sei pra que serve É, eu falei que ele não faz barulho Morre, mano. Tá, eu peguei isso já. Ah, eu... Nossa, que da hora, velho. Os bichos ficam grudados no outro. Ficou da hora esse Tears. O que tá acontecendo, chat? O que tá acontecendo, chat? Caraca, que da hora, velho. Eu vi hoje, velho. Eu fiz hoje ele. Muito da hora, mano. Ah, eu não vou voltar pra fazer uma sala que ficou, né? Eu vi hoje, velho. Eu vi hoje. Hoje eu vi hoje. Por um momento pensei que tinha espanado dois pactos Nada aí me dá dano, não quero Não, fiz o final inteiro Meu Deus, isso aí é novo também Pesadelo Pesadelo, não tem problema Meu coração vermelho Vamos usar um arcade aqui Por enquanto vai ficar aí Última loja a ser um boss é sacanagem Onde vai mais ter boss na loja, as lojas são tão ruins Ah É, o build está legal, mas está faltando um dano a mais aqui, né Vou achar caseiro Bom, mas não era exatamente o que eu queria, né Ah Achei o termombatô E aí as portas Estou no meio pedras Mano, está mais comum essa escada, velho Porque o número de vezes que eu achei essa escada, velho Nos últimos dois dias Achei que valia, sei lá, uma semana Estou achando bem mais fácil a escada Meu Deus, chat Falta, mano, falta só Hum, mais pro Bender Vai, ainda desce, minha irmã Morreu bem rápido, hein Eu não preciso disso, né Nossa, que susto Por um momento eu pensei que tinha esquecido Por um momento eu pensei que tinha esquecido É Está diferente da última vez que eu vim aqui Não era assim, não, velho Susto Susto Agora está melhorando mais ainda a build Buzzel Vem cá Vem cá Ai, calma Está vindo muito, cara Tá Tá Duzentos que aí 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 Caraca, velho Está de Eevee Sem andar novo Mano, se tiver uma versão alternativa de cada personagem Vai ser muito da hora, velho Ai Tá Deu tudo certo Calma Não funciona mais, né Duvido Funciona, velho Calma, mas Funciona muito mais do que antes Não só funciona Ele converte um por um Tem impacto nesse andar? Não tem impacto Caraca, velho Ele converte um por um, mano O bagulho foi bufado Em vez de nerfado Caraca Quem diria Ah, todo dano que eu Tomar eu posso ir lá e Me consertar Calma Tem meio coração faltando ali Precioso Cura mais rápido Caraca É esse Dead Snowden que aparece Quando você zera De marcação Ai E mano, se eu conseguisse levar os dois Cadê a Skull Bag, velho? A Skull Bag apareceu em todas as runs quase Se ela tivesse aparecido nessa 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 run, velho Ah é, né Eu só tenho que descer Lembrei Para ele do que, mano? Pode falar agora Feito o dano É, faz sentido Mas Eu teria que pegar a Red King, né Eu não achei ela Quando eu fui na casa da outra vez Ela não estava lá Talvez que eu tenha pego negativo Não, não achei a Brinson de Cocô Deve ser o Blue Baby que desbloqueia ela Imagino eu Ou de outro jeito Eu acho que ela não deve estar liberada Não, o Blink Card está lá ainda Só se eles tiraram Para algum bug Não, isso eu já vi já Ergo de amor Mas é uma Sei lá, é Cracked Key, né Eu não sei se tem o item mesmo Red Key O item mesmo Red Key Que foi o que eu peguei E não achei mais Não sei se é possível achar ele Mas esse bagulho da porta Eu fiz já Muito da hora, aliás Ai É, mas só se eles removeram de última hora Sei lá Deixa eu achar a sala de item Tem um item aqui Por que tem um item aqui? Não tinha item nas outras Ah, porque eu deixei ele ali Caraca, é verdade Nossa, eu poderia pegar ele agora Meu Deus Caraca Da hora, velho Caraca, da hora, velho Eu estou entendendo nada Eu repetei Por que não está entendendo nada Não, calma Não, calma Que eu não sabia abrir Que é uma porta com um quadrado branco no meio Mas eu dropei na sala de item Mas eu teria que fazer isso antes, né Não agora, né Teria que ser na ida, eu acho, né Não adianta nada agora, eu acho Mas, tipo, tem aquela porta branca Com a... Que tem um espaço quadrado E aí, você tem que pegar a polaroid No andar da mãe Independente de onde você esteja No andar da mãe Vai ter uma caveira Com um X Você explodindo ela Você ganha aquela carta de full Que você volta pro início Então, você tem que ganhar da mãe Pegar polaroid ou negativo Usar a carta de full Você voltar pro início E aí a porta vai abrir E aí, você vai chegar onde está aqui Resumindo, é isso Então, meio que aqui a gente está voltando no tempo Entre aspas E aí, tipo, quando você fizer isso Quando você entrar na porta Você vai parar no mausolé Ou no andar que eu parei Olha ele Caraca, todo mundo que eu deixo vivo Está aqui, velho Então, eu não... Eu não vi diferença nenhuma Na primeira vez que eu entrei aqui Eles falaram uma historinha Mas depois da primeira vez Eles não falaram mais Então, não tem diferença nenhuma Pelo que eu sei Tá Tá Olha o item que eu deixei ali também Caraca, mas... Mano, imagina você deixar um item Só pra, sei lá Poder levar agora, velho É muito 200 de QI Eu fiz a sinergia de Green's Chocolate Milk também hoje cedo Fora da live, né Essa é a melhor build que eu peguei na live toda até agora Essa é do laser, contínuos Dos olhos Tá, qual a chance de ter alguma coisa secreta nessa casa? Eu mato a TV antes, pronto Não funcionou Não funcionou Oh, não tem mais a chave no baú Fica outro item no baú Fica algum item da mãe no baú Nossa, se tem alguma coisa eu não tenho a menor ideia Mano, essa sala é a mais suspeita, né? Apesar que isso aqui é tipo um armazém, sei lá Se tem coisa, talvez não seja tão simples Calma, mas é só deixar um trinque de qualquer sala de item aleatória? Tem nada no tapete Em qualquer momento da run Mas Se não tiver Calma Mas não tem Não tinha vários trinquets no chão Por que que eles não viraram? Não entendi isso do trinquete ainda Ai, a TV lula Na sala é a TV tem que ser lançada pelo player, tá? Eu vou tentar, dá pra você ver Não entendi isso do trinque de telete Vai, 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 vai 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 Continua usando esse ataque. Eu gostei dele. Filha sonora tá muito da hora, velho. Meu Deus. Não dá tempo de girar e desviar esses bagulhos. Parece que ele tá diferente, sei lá. Mas acho que só ele tá usando um ataque diferente que não usou antes. Essa parte não tem no Ending, né? Se você clicar lá pra ver. Na real tem, só que eles contando, né? Desenhado. Não, essa é a segunda vez. Nossa, se eu pudesse... Caraca, velho. Se eu pudesse mostrar pra vocês, eu não mostrava. Mas estão me ligando no celular. Calma. Estão me ligando no celular. E eu tenho aquele app que mostra, tipo... A galera marca o que é, tá ligado? Não sei se alguém já usou o Ruscall. Então, tipo, ah, TIM, telemarketing, número que não atende, número que não fala nada. E tá escrito literalmente telemarketing FDP. Um monte de gente marcou isso, então... Acho que esse número deve encher muito de saco. Eu nunca tinha visto isso, velho. Fui olhar pro meu celular e tava escrito telemarketing FDP. Tá bom. Desculpa aí estragar a imersão, mas eu não podia não contar. Mano, e tá me ligando de novo. Caraca. É, eles viram que tá mandando bem, né? Isso é uma Ruscall. W-H-O-S-K-A-L-L. Pô, se eu não fazia isso da primeira vez não, velho. O que que é isso, velho? Cadê o boss pra dar dano nele? Que roupa lira é essa, mano? Mano, tá me ligando sem parar, velho. Meu Deus, que chatice. Deixa eu mutar o celular, calma. Caraca. Ora, entendi porque marcaram isso. É, chatice. Cadê o boss pra dar dano nele? Não sei se... Não entendi. Mano, cadê o boss, velho? Por que que o boss não desce? Nossa, será que é o Magnetic Tears que bugou ele? Ah, eu acho que o Magnetic Tears bugou ele. Ele tá fora da tela por causa disso, eu acho. Pô, é sacanagem, jogo. Já achei um bug aqui, velho. Aí eu fui prejudicado aqui, mano. Tem que parar de atacar pra ele descer. Tem que parar de passar. Mano, eu pensei que fazia parte da luta, velho. Sei lá, eu peguei um padrão diferente. Calma, desce mais, desce mais. Vem descendo. Olha isso, olha isso. E foi de novo, velho. Calma, tá voltando. Vambora de novo. Pior que não tem barra de vida, pra eu saber se eu tô matando ele ou não. Tá de sacanagem comigo, velho. Tá de sacanagem comigo, velho. Pelo menos. Mano, ele tá longe, hein. Porque eu não tô vendo ele mais. Agora ele tá voltando. As moças morreram. Vai, Dead Bird. Mata ele, velho. Ele tá batendo no fogo, velho. Olha ele, ele tá no fogo. Ele ou as moscas, sei lá. Matei. Meu Deus, velho. Tá, ele... É só... O boss não pode invocar bicho. Se ele invocar bicho, ele buga. É só ele não invocar bicho. Calma. Ai. Ai, 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 ai. Que isso? Ai, eu não busco fogo na tela. Mano, eu tava muito mais... Cara... Aquele canudo que eu tava na run que eu fiz, Ele é muito roubado, porque ele... Eu passei muito rápido desses bichos. Aquele canudo deve ter me carregado ultra hard, velho. Porque da primeira vez eu passei muito rápido, velho. Comparado com essa. Eu vou morrer agora. Nossa, Eutanásia. Salva nós, velho. Tá. 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 Era quase campeão de flap bird Isso aqui pra mim Quase de olho fechado eu faço isso Fora que eu tô atacando Nossa, eu tô atacando pra todos os lados Eu quebro o bagulho mesmo de costas Esqueci disso Nossa, os negócios ficam mais resistentes A tacanagem fica mais resistente Não quero as regras isso aí Isso Mano, eu tinha matado ele muito rápido Ele nem tinha chego a fazer isso aqui Deixa eu parar de atacar pra não bugar Tá acabando os chifres dele agora que eu notei O olho também Ih, ele tá ficando todo ferrado O que é isso? E aí É isso 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 aí Então, ele não viu nada GG Bom, descobri uma coisa desse boss Ele é um boss normal Tipo, quando eu tava forte Ele morreu muito rápido Se você não tá forte Ele não morre rápido Então The Lost Tem que chegar muito quebrado Pra matar ele rápido Eu sei que eu mandei ele é super bonito Mas por causa da curiosidade Ele vê ela feira aquele jeito É, pode ser Eu também achei muito da hora o boss Agora a gente ouve a música do capeta Ele não se ama Amém.